O ex-ativista da extrema-esquerda italiana César e Battisti, condenado à prisão perpétua no país de origem por quatro homicídios cometidos nos anos 70, reconheceu pela primeira vez a responsabilidade nos crimes. Refugiado em França durante 15 anos e depois exilado no Brasil, Battisti foi capturado em janeiro na Bolívia após 40 anos a Monte e, posteriormente, extraditado para a Itália. O antigo membro da Organização Proletários Armados pelo Comunismo tinha sido condenado à revelia pelo assassinato em 1979 do guarda prisional António Santoro e do condutor da polícia Andréa Campanha. Battisti tinha também sido condenado por cumplicidade no assassinato no mesmo ano do talhante Lino Sabadin e do orivos Pierluigi Torreggiani num ataque que deixou o filho Alberto numa cadeira de rodas para o resto da vida. Segundo o procurador de Milão que o interrogou, Battisti não só admitiu pela primeira vez os crimes como o erro da luta armada. Para as famílias das vítimas trata-se de um estratagema para obter reduções nas penas. Para as famílias das vítimas 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 das vít